Não é só de Joinville que chegam mensagens e que estão pedindo para receber em casa o mais tradicional doce aqui de Joinville, né? É a promoção Chineque na sua casa com a NDTV. É um sucesso mesmo, tá gente? Como nós do Grupo ND, e a gente vem reforçando isso diante de tantas mensagens que chegam aí de outras cidades, a gente gostaria muito, viu, de poder atender aí todos esses pedidos carinhosos que a gente chega a cada um que manda a frase Eu quero o Chineque da NDTV, mas infelizmente são duas visitas por dia. Mas felizmente tem dois felizardos. Hoje tem presente no programa Ver Mais e aqui no Balanço Geral. Aqui no Balanço Geral é com ela, com a Isabela Correia, que percorreu, foi lá, a gente olhou a nossa produção dentro das mensagens de WhatsApp, selecionamos e nós vamos ver agora quem foi a primeira família que recebeu essa gostosa surpresa. Vamos ver. Pois é, Sabrina, já estou aqui com as nossas entregas. Você vê que eu já estou na casa de uma telespectadora? Estou aqui no bairro Ademar Garcia, porque é por aqui que a gente veio visitar a casa da Priscila. Com licença, Priscila, uma boa tarde! Olha só, tem um baita presente para você, Chineque. E olha só, a Priscila me contou que já está participando há um tempinho, né, Priscila? Sim, já, desde quando começou eu já estou mandando mensagem. E agora eu fui premiada, olha só que delícia! Olha só que delícia! Tem snack de farofa, de creme e tem um cafezinho para a gente provar junto? Tem, já deixei preparado, vem aqui comigo! Ah, vamos lá então! E é muito bacana, para você que está nos acompanhando assim como a Priscila e quer ganhar um snack da NDTV, a gente sempre faz o convite, né, porque hoje então tem mais uma entrega daqui a pouquinho no Ver Mais e do BG, hoje é a nossa entrega especial. Então para você que está nos acompanhando, como é que faz para ganhar? Ah, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp com a palavra, com a frase, eu quero um snack da NDTV. São várias mensagens que a gente está recebendo. A Priscila já mandou mensagem há várias semanas e agora ganhou! Ainda bem, né? A sorte veio para mim hoje! Olha só que cafezão que eu vou ganhar hoje à tarde aí, ó! Agora vamos provar para ver se está gostoso? Corta um pedacinho então e você vai cortando e vai provando para a gente, enquanto eu vou fazendo o convite. Aqui, ó, eu trouxe de farofa e também de creme. Tu gosta desses sabores? Eu prefiro de creme. Ah, então tá bom! Então vamos provar de creme, porque realmente está... Ela é fresquinha, deliciosa. A gente pegou na padaria Amor e Canela hoje, antes de vir para cá e o cheirinho é delicioso. A farofa, a crocância, olha só! E a nossa promoção, ela segue, tá gente? Para você que está aí acompanhando o BG, faça que nem a Priscila, mande mensagem com a frase bem corretinha, falando no seu bairro, que a qualquer momento nós podemos bater aí na sua casa, levando um chineque delicioso, chineque na sua casa, com a NDTV. Meu, delicioso! Maravilhoso! Valeu a pena? Do jeito que eu gosto! Que bacana! Priscila, obrigada por receber a gente na sua casa, é muito bom estar pertinho de vocês, obrigada pela audiência principalmente. E é isso, gente, a qualquer momento estamos batendo em uma outra casa, daqui a pouquinho no Vermais, tá? Entregando também um chineque delicioso, tem chineque de farofa, de banana. Daqui a pouquinho a gente volta, só que no Vermais, um pouquinho mais tarde. Um beijo e tchau! Esse é meu! Boa, Priscila! Esse é teu! Eu adorei que a Isabela foi entrando, a Priscila já fez assim, ó, hum, chegou minha vez, né, Priscila? Olha, tenho certeza que é uma alegria só e uma delícia só, né? Você viu ali, Priscila, desde o começo, tá mandando? Faz como ela, tá? Participa, porque até quarta-feira ainda teremos visitas para quem está mandando mensagens. É a Isabela, ela pode bater na sua porta, tá? E ó, eu sei que ela é bem animada, ela leva com muita alegria aí o chineque para você degustar muito bem. E não esquece, tá? Dia 8 de julho, Praça Nereu Ramos, aí todo mundo reunido para a segunda edição da Chineque Fest, você vai poder comprar todas essas delícias de chineques. Eu vou dizer que eu estou olhando cada uma ali, já vou pensando qual que eu vou anotar entre as preferidas para eu conseguir comprar e também levar, porque a Chineque Fest vai estar todo mundo reunido para justamente levar as delícias. Um evento da NDTV Record, em parceria com a Câmara de Padarias e Panificadoras da CDL de Joinville, a nota dia 8 de julho e o horário, das 9 da manhã até as 5 horas da tarde. Muitas atrações no centro da cidade e transmissão ao vivo do Balanço Geral, as nossas equipes, estaremos todos lá para levar até você as delícias em que você pode degustar desse doce tão tradicional aqui em Joinville. E aguarda, tá? No Ver Mais tem outra entrega.